A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa sexta-feira a operação Luz da Infância no Vale do Aço. Ó, do que se trata? A ação está relacionada ao armazenamento e aquisição de conteúdo relacionado ao abuso sexual infanto-juvenil. O objetivo é cumprir uma ordem judicial. Gisele Ferreira tem os detalhes. É, aí tem que saber o motivo, né? Porque o mandado foi expedido, né, Gisele? Nico, o mandado de busca e apreensão foi expedido pelo juiz da vara cível e criminal de Ipatinga. Ele foi cumprido nesta sexta-feira em uma residência em Timóteo com o objetivo de obter novos elementos de prova que corroborem indícios já existentes de armazenamento e compartilhamento de conteúdos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil e ainda estupro de vulnerável. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, pela informação.